O Parque União gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Dá pra ser decada, você manda pica Faz sua puta pra vadia Dá pra ser decada, você manda pica Faz sua puta, caralho Essa piranha do Parque União